oi oi fleplay estúdio bom bom gente no vídeo de hoje vai ser o vídeo onde vou preparar colocar algumas coisas aqui no quarto do look sim gente vou mostrar a menininha como vocês viram no vídeo anterior e a gente já está começando organizando o quarto essas coisas decoração e tudo mais então é isso galera vou sem enrolação já é começar a preparação se você é novo no canal deixa o like no vídeo inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações e é isso vamos parar de enrolação e bora conferir o vídeo bom gente vou mostrar aqui bem superficial pra vocês o quarto ainda está assim sem nada só está com as paredes azuis e um tapetinho grande mas não tem nada no quarto bom pessoal pra não dizer que tem nada tem essa camerazinha e esse mini carrinho de bebê que já tinha é coloquei também essa proutorna para eles armamentar né com esse porfizinho para ela apoiar os pés coloquei também alguns quadrinhos que eu comprei na papelaria para o bebê esses patinhos é junto com essas decorações de criança coloquei também esse bensinho e só essas coisas que eu coloquei por enquanto bom pessoal depois que eu acabei de pintar a parede eu coloquei isso também coloquei uma estante de livros com cinco ele ganhou dos recebidos alguns livros né pra gente ler pra ele enquanto ele estiver dormindo aqueles quadrinhos que eu já mostrei pra vocês e é isso amor que quartinho perfeito para o luque gente nem terminou ainda mas está maravilhoso bruno você já chamou sua mãe para ver que perfeição não vida eu não coloquei quase nada só coloquei uma louça uma cadeira também coloquei alguns quadrinhos e uma estante para ele ler livro não coloquei muita coisa ainda não você gostou eu amei meu deus bruno você é muito organizada de verdade que quarto lindo tá maravilhoso vou chamar sua mãe Elisa mulher eu vi esse quarto tava sem nada que reforminha bonita que o Bruno tá fazendo pro luque e amando tudo verdade sogrinha os detalhes estão ficando incríveis olha que bancada linda que ele colocou e essa cadeira hum muito fofinha eu acho que eu só vou mudar talvez mais pra frente a cor do berço mas fora isso está totalmente incrível eu amo quando você cozinha meu filho a eu bebei no minha boa taça de vinho e você preparando o almoço hum acho que esse lanchinho que estou fazendo está ficando uma delícia oi amor o lancho tá pronto vem almoçar barra lanchar ai vida você veio logo chamar agora tava relaxando aqui com o baby look mas tá bom já estou indo para a mesa nossa amor que lancho delicioso e muito obrigada pelo sutil natural agora que estou na gravidez não posso beber muita coca cola então estou vitando muito obrigada mesmo hum 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 Se inscreva no canal. 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 E o Bruno vai fazer aqui um novo vídeo no canal. Fazendo o tour pelo quartinho do look quando chegar tudo, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se você é novo no canal, deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ativa o sininho das notificações. Porque aí você vai ver mais vídeos como esses aqui no canal, tá bom? E se você tiver também sugestões de vídeo, pode comentar aqui embaixo, tá bom? É isso, pessoal. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau, tchau.